Jatos de plasma do Sol estão a caminho da Terra neste momento. E uma coincidência pode tornar esse fenômeno ainda mais intenso. Vamos entender. Uma tempestade geomagnética deve atingir a Terra nesta quarta-feira por causa de uma explosão no Sol que liberou uma grande quantidade de partículas. Essa explosão de classe M, uma categoria moderada, foi mais forte do que o normal, turbinada por um fenômeno extra. Ela aconteceu no último domingo, na mancha solar AR 3835. E isso surpreendeu os especialistas, pois essa região parecia estável. A explosão liberou um jato de plasma solar que está viajando a mais de um milhão de quilômetros por hora em direção à Terra. A maior parte desse material vai passar perto do nosso planeta, como vemos na imagem. O círculo amarelo representa a Terra. Podemos notar que uma pequena parte da emissão pode atingir a magnetosfera, que é a barreira magnética que nos protege. Normalmente, esse tipo de impacto não causa grandes tempestades geomagnéticas, mas desta vez pode ser diferente. A explicação está em uma coincidência. A explosão aconteceu durante o equinócio de primavera. Nos equinócios, o alinhamento entre o campo magnético da Terra e o do Sol é mais forte, o que pode aumentar a chance de tempestades. Os equinócios acontecem duas vezes por ano, em março e setembro, quando o dia e a noite têm quase a mesma duração. Durante esses períodos, a Terra não se inclina em relação ao Sol, facilitando o alinhamento magnético. Esse fenômeno chamado efeito Russell-McFerron explica por que as tempestades geomagnéticas são mais comuns durante os equinócios. Dados históricos mostram que essas tempestades ocorrem, em média, com duas vezes mais frequência durante os equinócios do que nos solstícios, quando a inclinação da Terra deixa o dia ou a noite mais longos a depender do hemisfério. As tempestades geomagnéticas podem afetar sistemas de comunicação, redes elétricas e até causar apagões e problemas com satélites. Elas também podem gerar auroras nas regiões polares. O Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos classifica essas tempestades de G1 a G5. A tempestade prevista para quarta-feira deve ser entre G1 e G2, com impactos moderados e risco limitado a áreas mais ao norte do planeta. E um cometa distante tem deixado o céu mais especial nos últimos dias. A orientação é aproveite a oportunidade de agora para observá-lo, porque depois pode ser tarde demais. Vamos ver detalhes. Desde 15 de setembro, o cometa C2023A3 está visível no hemisfério sul, ficando cada dia mais alto no céu. Ele pode ser visto no final das madrugadas, ao leste, pouco antes do amanhecer. As belas imagens que você vê agora são algumas que selecionamos entre as diversas que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Nesta sexta-feira, dia 27, o cometa alcança o Periélio, ponto em que fica mais próximo do Sol e deixa de ser visível no dia 4 de outubro. Acontece que no Periélio, o C2023A3 pode acabar se desintegrando devido à radiação solar. Essa possibilidade foi reforçada em um estudo recente feito pelo astrônomo Denek Sekalina. Então, este é o momento para aproveitar a oportunidade de ver o cometa pela última vez, caso ele não sobreviva à visita à nossa estrela. E mais, segundo o astrônomo Marcelo Zurita, colunista do Olhar Digital, nesta sexta-feira, o também chamado cometa do século deve estar tão brilhante quanto Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu noturno. Aliás, sobre o apelido de cometa do século, Marcelo Zurita aponta que se trata de um exagero. Ele estaria mais para um cometa da década. Isso porque em 2007, o cometa Macnot foi muito mais brilhante. Veja só, a magnitude esperada para o C2023A3 é de menos de 1.7, enquanto a do Macnot foi de menos 5.5. No caso, temos que lembrar que quanto mais brilhante um corpo aparece, menor é o valor da magnitude dele, numa relação inversa. O Sol, por exemplo, que é o objeto mais brilhante do céu, tem magnitude aparente de menos 27. Então, se sobreviver ao Sol, o tal cometa do século passará mais perto da Terra no dia 12 de outubro, a cerca de 70 milhões e meio de quilômetros, na direção oeste, prometendo mais momentos de espetáculo nos céus. Abertura Abertura Abertura